O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos tem como papel central apoiar os órgãos para que eles prestem melhores serviços e que entreguem melhores políticas públicas para a população como um todo. E o nosso papel é justamente ampliar essas capacidades, racionalizar os nossos recursos no sentido de fazer o melhor uso e melhores entregas. Então, nesse sentido, a gente reconhece, principalmente a partir da atuação da Secretaria de Governo Digital, como as tecnologias são importantes para essas melhores entregas. Sempre pensando nessa qualidade do que a gente consegue entregar para a população. E a gente reconhece toda essa evolução tecnológica que aconteceu e a gente percebeu, percebe cada vez mais, a relevância dos dados, dos dados com que o Estado trabalha, os dados que estão sob a guarda do Estado e a gente precisa, a gente reconhece que o Governo Federal como um todo precisa atuar para organizar melhor os seus dados, conhecer melhor os seus dados, classificar melhor os seus dados, justamente para que a gente utilize para essas melhores entregas. O que a portaria 5.950 faz é justamente trazer mais um elemento, mais condições para orientar os órgãos nesse sentido para conseguir usar da melhor forma possível essas tecnologias que estão à disposição. Então, a gente parte justamente do reconhecimento do valor do dado, da relevância do dado e também traz o elemento de soberania desses dados também. Então, é muito importante que esses dados sejam tratados devidamente, que a gente reconheça o valor desses dados, justamente para garantir a perenidade, a continuidade, a integridade dos dados, a disponibilidade desse serviço. Então, a portaria traz orientações e recomendações para os órgãos, no sentido de como é que eles vão usar esses dados, como é que esses dados podem estar localizados, mas principalmente a partir do reconhecimento de que os dados são diferentes e que os órgãos precisam olhar para esses dados com muito cuidado, com muita maturidade, justamente para desenvolver as suas estratégias de armazenamento e de localização a partir dessa perspectiva dos dados. Então, da criticidade dos dados, das características desses dados, das características dessas aplicações para garantir essa melhor entrega para a população. Então, a portaria vem justamente para trazer elementos, riscos, orientações, ela vem complementar outros normativos que já estavam disponíveis do governo federal como um todo, justamente para amparar melhores decisões e decisões, sobretudo, calcadas em uma análise técnica pelos gestores que entregam esse serviço, que conhecem esses dados e que precisam avançar cada vez mais para fazer o uso mais proveitoso e mais otimizado desses dados como um todo. Agora, Luana, uma reação imediata foi o setor privado ficar se perguntando, então vai para as estatais, onde entra o setor privado? Qual é a leitura que vocês fazem, não só dessa reação, mas o que existe uma dicotomia entre a estrutura das empresas públicas, o governo continuará usando o serviço do setor privado? Como é que a gente avalia essa reação? Bom, é muito importante frisar que o trabalho que a gente vem fazendo na secretaria é muito calcado no diálogo técnico e uma escuta muito ativa de todos os atores desse cenário. É importante lembrar que a gente está lidando com um cenário complexo, com muitas opções, com muitas possibilidades, tanto no mercado, como nas estatais, como no que se refere à atuação dos gestores nos órgãos governamentais como um todo. Não vemos uma dicotomia, mas é importante frisar que a nova portaria traz conceitos de nuvem diferenciados. Então, a gente traz o conceito de nuvem de governo, a gente reconhece o papel e a relevância e a capacidade das empresas estatais em atuarem nesse setor, em atuarem apoiando os órgãos como um todo, mas sempre como também vem sendo falado e que os nossos representantes das estatais falam bastante também, é que há um diálogo e uma consertação, uma abertura para que as estatais não atuam em separado do mercado. Então, há sim esse diálogo, essa interação de todo esse ecossistema e o papel da Secretaria é justamente orquestrar esse cenário reconhecendo o que pode ser melhor para entregas de serviços com melhor qualidade e justamente orquestrando, organizando esse cenário para que, de modo geral, a gente consiga extrair todo o potencial e toda a riqueza que o uso de dados pode trazer para o Estado brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.